O plenário da Câmara amaneceu a terça-feira lotado por apoiadores do vereador Fábio Araújo do MDB. A estratégia era fragilizar qualquer gesto de João Marcos Luz, que prometeu entrar com o pedido de cassação do mandato de Fábio Araújo, por suposta fake news, ao mostrar num vídeo peças de madeira apodrecida que seria utilizada para a construção das casas do programa Mil e Uma Dignidades. Na sexta-feira, João Marcos Luz anunciou que entraria com o pedido de cassação do mandato de Fábio Araújo na sessão desta terça-feira. Para justificar o pedido, João Marcos Luz alegou que houve quebra de decoro parlamentar por parte do MDBista. As ameaças de João Marcos Luz do Partido Liberal não intimidaram o MDBista. Fábio disse não temer a cassação, porém entender que não cometeu crime nenhum. Está cumprindo apenas com a função outorgada pelo povo de fiscalizar o executivo. É obrigação do vereador. Enquanto eu estiver no mandato, eu continuo representando a população, continuo atendendo todas as reivindicações e fiscalizando todos os trabalhos da Prefeitura de Rio Branco. A expectativa no plenário da Câmara era pela manifestação do pedido de cassação. Luz recuou por entender que como se trata de uma peça jurídica, precisa ser bem elaborada para não deixar dúvidas entre os parlamentares. Mas ele não desistiu. Então ele faltou com o decoro parlamentar na minha visão. Agora, quem vai avaliar são os membros do Conselho de Ética e depois, posteriormente, o plenário desta Casa.